E o Ministério Público de Rio Preto entrou na Justiça e pediu a condenação do vereador Francisco Júnior do Democratas por improbidade administrativa. Ele foi secretário de Esportes no período de 2014 a 2016. O foco, para quem não sabe, é aquele programa Auxílio Atleta. Segundo o promotor Cláudio Santos de Moraes, o vereador transformou o projeto em um programa de assistencialismo e pessoas que não eram atletas foram contempladas com o benefício. Se condenado, o vereador perde o direito de exercer qualquer tipo de cargo público. Ainda segundo o promotor, no caso de condenação caberia à Câmara Municipal entrar com um processo de cassação do parlamentar. Nós procuramos o vereador Francisco Júnior, mas até agora ele não comentou o assunto.